Os homens, essa categoria elite men vem corrida 78, só tem cobra criada, o piloto que ficou lá, Renato Rezende, ele que vem quebrando tudo, defende a camisa de São José dos Campos, ele que defendeu o Brasil no Mundial da Austrália a semana passada. Vem ali, categoria máxima, Renato Rezende, ele é de 4ª, ele é de 45, lá de Paulinha é o 2º, piloto pela 3ª, a agrocação lá de Pirapora das Vais de Rio, São Francisco, é o Sidney Serapim lá de Pirapora, Minas Gerais, da 4ª, a agrocação é Paulinha na 5ª, solucada. Vem ali, com os próprios, mas em primeiro, Renato Rezende, de 4ª e Caldo, defende a camisa de São José, a 15ª.